Todos me conhecem em São Jacinto, afinal, sou o prefeito da cidade. O seu pai é um modelo de marido, um homem que se dá o respeito. Cândida é minha ilustre esposa, mas que ninguém me ouça. Tenho outra nobre dama na minha vida, Verônica, meu bijuzinho. Tá mais bonita que uma artista de cinema. Hum, que tentação. O segredo do nosso amor só não é maior que o segredo do filho que temos junto. Júlio, como é que você tá, Júlio? Sinta, seu prefeito. Eu vou pegar um cafezinho pra você. Dia 20, estreia a nova novela das seis. Se vem do coração, é amor perfeito. Eu vou pegar um cafezinho pra você. Tchau, tchau.